Olá, meus queridos amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa, agradecendo o carinho, as considerações, as boas vibrações que vocês têm passado para mim. Vamos abordar um tema aqui muito importante que está acontecendo hoje com o movimento espírita. Vamos falar sobre esse tema, tá? E vamos falar também sobre as pombogiras. Essas entidades que são muito deturpadas a sua função, certo? Gostaria de pedir a vocês que deem um like no canal, que divulgue o meu trabalho, porque o que eu coloco aqui é fruto de estudo, de inspiração, é fruto de experiência vivida, de um senso crítico muito apurado, ok? Então vamos lá. As pombogiras, elas são espíritos, eu acho que são a classe de espíritos que mais preconceito sofre, por parte de muitas pessoas. Muita gente diz que pombogira é aquela entidade que é para destruir casamento, que foi uma ex-prostituta, tudo imbecilidade e ignorância. Tem nada a ver com isso. Gente, aqui no nosso mundo que nós vivemos, o pessoal toma o nome de advogado, de médico, de policial, da carteirada falsa. Isso aqui no nosso plano. Imagina no mundo astral que os espíritos podem se esconder da gente. Porque a pessoa, quando está encarnada, ela está, digamos assim, ela está em uma situação, ela está em desvantagem. Não é porque você é médium que você vai ver espírito a toda hora como você quer. Não é assim. Então, claro que existe isso. As pessoas procuram praticar a mediunidade, essas coisas, e não buscam conhecimento de uma boa literatura. Não gostam de ler. O brasileiro não tem o hábito de ler. Então, isso vai refletir também nos trabalhos nas casas espiritualistas, não ortodoxas, que mexem com as comunicações. Claro que vai. Óbvio que vai. Não estou generalizando, mas em boa parte existe isso. Por isso essa ignorância sobre a mediunidade, sobre o trabalho com as pombogiras. As pombogiras são entidades que fazem um trabalho incrível, maravilhoso. E que se convencionou acreditar que pombogira é entidade de um bando ou de quimbanda. Não existe espírito ligado necessariamente a uma corrente religiosa. O que existe é uma corrente religiosa que recepciona esse espírito sem preconceito. Ou, recebendo sem preconceito, recebe sem preconceito e também, e ao mesmo tempo, recebe sem preconceito, mas pode receber com ignorância também. Olha, eu não tenho preconceito. Vem falar comigo. Mas eu não sei quem tu és ainda. Eu não sei o que tu trabalha. Existe de tudo. Existe uma miscelânea, um misto de posturas mentais em relação à problemática que eu estou falando. Então, não tem nada a dizer que pombogira é a entidade da Umbanda, não é do Espiritismo. Isso não existe. Não tem nada a ver isso. O que acontece é que nos primórdios do movimento espírita brasileiro, depois de sua transferência da árvore do Espiritismo para cá, para o Brasil, alguma parte, o pessoal ainda não compreendeu o trabalho dessas entidades com preconceito. queriam só ter comunicação com entidades da Europa, uma visão eurocêntrica, como dizem alguns historiadores que fazem análise de civilizações meso-americanas aqui. Aí faz. Ah, não. Mas a entidade tem que ser uma freira, tem que ser um espírito, um centurião, porque os dois médios dos últimos tempos famosos no Brasil, Chico Xavier e o Divaldo, o Divaldo tinha uma mentora que era uma freira, e o Chico Xavier tem um mentor que era o Emmanuel, que foi um padre. Então, a coisa, sabe, qualquer entidade, querendo ou não, que venha com a roupagem diferente, certamente deve ter menos luz, porque Chico e o Divaldo tinham espíritos assim. Isso é uma visão muito pequena, muito limitada do mundo espiritual, que, através desses vídeos, tem que quebrar a mente, quebrar a ideia de alguns que estão aí dentro de vocês. Não são de todos, mas de alguns tem que quebrar essa visão. Pois bem, então, as Pombogiras, os Exus, os Caboclos, os Pretos Velhos foram relegados. Não, não são entidades iluminadas, e não tem nada a ver isso. Mas eu não estou fazendo jogo de palavras, eu não estou aqui falando assim, não, eu estou dando uma de, vamos dizer assim, reconhecimento, eu não estou reconhecendo nada de Exu, nem Pombogira, nem Caboclo, não. Não estou prestando nenhum tipo de homenagem a esses espíritos, não. Eu estou falando a realidade cósmica que é. A realidade cósmica que é. Entendeu? São espíritos que têm muito conhecimento intelectual, cultural, têm muita luz. Eu não estou falando aqui para compensar nada, não. Então, essas entidades, as Pombogiras, foram, não é? Você observa em muitas casas de Umbanda, as músicas que são cantadas para ela. É Mulher do Cabaré, e tem cinco homens, e tem oito homens. E as conversas que já, a própria cantiga já denigra a mulher. E não é assim. Não é assim. As Pombogiras, as Pombogiras. Porque, veja bem, quando a gente fala de Pombogira, tem aquela que é a chefe, que é a fundadora da ordem, da falange dela. Dona Maria Padilha, por exemplo, a Maria Padilha original, viveu na Espanha, não é? A Maria Mulambo, a primeira, que coordena a falange, viveu na Europa também, foi a bruxa de Évora, não é? Então, essas mulheres, essas Pombogiras, essas mulheres, são mulheres de personalidade muito forte. Mulheres extremamente equilibradas, que não tem nada de vulgaridade. Mulheres que estiveram à frente de sua época, e naquela época, a visão do cristianismo, extremamente autoritário e ortodoxo, e violento, perseguiu, perseguia todas aquelas pessoas que não pensassem, que não rezassem na cartilha deles. Isso é história. Isso não é a minha opinião, pessoal. A história está aí. A reforma, a contra-reforma, a contra-reforma, as três armas da contra-reforma. O Index Librorum Proibitório, o Índice dos Livros Proibidos, a Companhia de Jesus, capitaneada por Inácio Loiola, e o Tribunal da Santa Inquisição, que se rezasse fora do que aquilo que eu penso, o cacete comia, a tortura comia no centro. Pois é. Então, muitas dessas mulheres, não é que elas eram contra Jesus, na época. Elas não eram contra Jesus, o Jesus originário, o verdadeiro Jesus. Elas eram contra essa patifaria e essa ignorância que o cristianismo praticava. Então, elas não aceitavam. Tinham conhecimento de magia, conhecimento magístico, manipulação de fluidos. Eram médiums, eram paranormais, eram sensitivas extraordinárias, faziam curas. Agora, muitas usavam isso para o mal e muitas só usaram para o bem. Muito natural isso. Aí criou-se essa pecha, criou-se essa visão preconceituosa das bruxas. As bruxas, a bruxa de Eastwick, as bruxas de tal canto, da floresta tal, enfim. Ali tinha uma mulher de fibra, uma mulher de conhecimento. Muitas dessas mulheres, hoje, são as chefes, as cabeças de falange das pombogiras. Entendeu? Muito bem. É isso aí. Então, as pombogiras não têm nada a ver com isso. Elas trabalham nessa energia do sagrado feminino, da valorização da mulher. Pombogira, nenhuma verdadeira pombogira vai fazer amarração, nem adoçamento. Nem adoçamento. Nem faz nenhum tipo de magia para prejudicar. Nem muito pelo contrário. Elas desfazem. E tem muitos espíritos tomando o nome delas. Tem muitas entidades femininas tomando o nome das verdadeiras pombogiras. Então, aqui está esse pequeno relato sobre isso. Eu vou começar a falar de um outro assunto agora, mas eu vou linkar. Eu vou linkar com o assunto das pombogiras. Eu não coloquei as pombogiras antes, de graça não. Vocês vão entender. As casas espíritas, o que eu vou falar aqui, não interpretem como uma crítica, falando mal. Não, gente. A gente tem que mostrar os problemas e apresentar as soluções. Não com o objetivo de condenar, mas abrir a nossa cabeça. Porque tudo que progrediu até hoje na humanidade foram pessoas que vieram e disseram esse sistema aqui, esse sistema elétrico aqui pode ser aperfeiçoado. Esse sistema aqui a vapor pode ser aperfeiçoado com a combustão interna, com os estudos da termodinâmica. A gente pode criar um sistema melhor, que promova uma força maior do motor. A revolução industrial na Inglaterra. Enfim, todo tipo de, vamos dizer assim, todo tipo de conhecimento, ele pega o que tem, faz uma análise e encontra a falha. Se não, não é evolução. Então, o movimento espírita existe, foi criado, trabalha. Tem ajudado muita gente. Tem, claro que tem ajudado. Podemos melhorá-lo? Então, vamos lá. Mas, para a gente melhorar, a gente tem que perceber qual é o problema que acontece. Preste atenção nisso, que é uma coisa muito simples. É um problema que acontece muito simples no movimento espírita. Prestem atenção, que eu vou tentar explicar de forma muito simples. Vamos lá. A questão é a seguinte. O espiritismo e a Umbanda, o Candomblé, a Gnose, a Amorque, são religiões que trabalham com a comunicação com o mundo espiritual. Mais o espiritismo ainda. A quantidade de casas espíritas que tem um sistema homogêneo de trabalho. Uma casa no Rio Grande do Sul, uma casa lá no Acre, o sistema de trabalho é muito parecido. Já as casas de Umbanda variam muito. Mas o espiritismo e Umbanda, o Candomblé, são as religiões e o espiritualismo, que usam um pouco de tudo. Trabalham com as comunicações do mundo espiritual. Só que essas comunicações do mundo espiritual, o movimento espírita ainda não parou para entender a importância psicológica disso. Preste atenção onde eu quero chegar. Quando a gente fala de religião, a gente fala de três, quatro coisas básicas que uma religião tem que ter. Tem que acreditar que tem um ser supremo. Seja Brahman, seja a inteligência suprema do universo, caso a primeira de todas as coisas, que é a resposta da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. pode ser Allah, pode ser Brahman, pode ser o grande arquiteto, não importa o nome. Toda religião tem que acreditar num ser. Segundo, toda religião tem que acreditar que a pessoa sobrevive depois da morte. Tem que acreditar nisso, porque senão não é religião. E toda religião tem um conjunto de ensinamentos. Praticar isso, faz aquilo, tal, etc. Muito bem. Toda religião criou seu movimento religioso. Tem seu movimento religioso. O movimento religioso das religiões não cumpre tudo aquilo que a teoria da sua religião fala. A teoria da religião protestante fala isso, mas os protestantes, o movimento não é uma manifestação absoluta daquilo. A teoria católica fala isso, mas o movimento católico não é. Nenhum movimento religioso cumpre 100% a sua teoria. Isso é normal. Isso é um fenômeno sociológico normal. Vocês entenderam essa parte? Beleza. Tem que entender isso, porque senão não vai entender o que eu falar lá na frente. Não vai fechar o pensamento. Então, toda religião tem a parte teórica, os conceitos teóricos, o dever ser. O dever ser. Deve ser assim, mas na prática dinâmica não acontece. Beleza. O movimento espírita, mesma coisa. Tem as teorias e o movimento tem seus problemas. Muito bem, vamos lá. O movimento espírita, a doutrina espírita, ela traz um ponto diferencial das religiões que predominam aqui no Ocidente. Quais são as religiões que predominam no Ocidente? Quem manda? Qual é? Que tem mais gente. Eu vou usar um linguajar bem rasteiro. Não vou usar uma terminologia alta, não. Vou usar palavras simples. Porque eu quero que vocês entendam o meu pensamento. Então, vamos lá. O que é que predomina aqui? Catolicismo e protestantismo. Os católicos e os crentes, como chamam os evangélicos. Beleza? Beleza. Os crentes tem muita área, tem um pessoal também aí, tem a igreja anglicana, tem o pessoal dos mormos, enfim. Mas os católicos e os protestantes. Muito bem. Nenhuma dessas religiões, apesar de dizer que a gente sobrevive depois da morte, nenhuma dessas duas religiões, que é muita gente, trabalha com a questão das comunicações. As comunicações com o mundo espiritual, elas não são simplesmente comunicações. Não é isso, gente. As comunicações, elas representam uma resolução, a resolução de um mistério, de um problema, que é um tripé de uma religião. Vamos supor que uma religião tem um tripé. Imortalidade, Deus e a prática dela. Uma dessas pernas, o espiritismo pratica e desvenda. Eles não. Eles não mexem com isso. Católicos não mexem com comunicação, não acreditam. Quer dizer, tem católicos que acreditam. Estou falando enquanto doutrina. A doutrina oficial do catolicismo não acredita na mediunidade, em comunicações. Muito bem. Acredita sim. Demônios, esporadicamente, às vezes anjos. Pronto, esse tipo de coisa. Muito bem. O protestantismo, muito menos. Vai recorrer àqueles textos lá do Pentateuco. Os cinco livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pronto. Pega aqueles textos lá que Moisés proibiu e diz que tudo isso é demônio. É a visão deles. Então, eles não trabalham. Eles não se atrevem a meter a cara num dos princípios que nós fazemos. Beleza. E nós fazemos isso. Mas o problema, a nossa vantagem e o nosso mérito, não é somente a gente ser ousado e meter a cara e lidar com isso. Não é isso. É a consequência que, uma vez que você pratica isso, o que isso vai trazer pra você? A consequência que isso traz pra gente. A consequência é absurda. É absurda. Por quê? Vamos lá. Por quê? É Deus, é a força cósmica, é o universo e tal. A gente não tem acesso a Deus da forma que a gente tem acesso a um espírito. O nosso acesso a um espírito é de um jeito, que é uma individualidade. O acesso a Deus é diferente. Embora Deus esteja dentro de nós, seja mais fácil, mas a forma de nós acessarmos não é a mesma coisa. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Muito bem. Então, o que que acontece? Esse pilar, esse tripé, que é um tripé que a religião tem, que é crença num Deus, crença numa inteligência que criou, a parte moral da religião e a crença na imortalidade, na sobrevivência. Essa parte que nós entramos, ela é uma parte que diferencia o resto. Vocês entenderam? Diferencia o resto. Porque se você for no Católicismo, você tem creches lá no Católicismo. Tem creches lá. Tem creches. Você tem abrigo de velhinhos e velhinhas. Você tem os shows, o pessoal cantando. Tem rock, tem encontro de casais. Encontro de casais. O casal está brigando. Ei, fulano, pegou a nega. Não, perdoa. Tem lá. Tem para jovem. O movimento evangélico trabalha com o desafio jovem. Até contei uma experiência que eu tive uma vez com o pessoal. Trabalha lá. Tem tudo. O movimento evangélico e o movimento católico tem muitas obras que eles trabalham lá. Tem o templo deles, fala do amor, da caridade. O espiritismo tem. Lá de vovozinha, lá de vovozinho. Lá de vovó e de vovô. Tem creche para crianças. Enfim. Não é? Muito bem. Então, agora, o nosso elemento diferencial, o nosso elemento diferencial é esse contato com o mundo astral. Até porque a nossa própria doutrina nasceu de um troço desse tipo. Você que gosta do espiritismo, que gosta dessas comunicações, o espiritismo nasceu observando um fenômeno de caráter físico, de efeitos físicos, as mesas girantes. Cuja causa por trás era uma inteligência extrafísica, um espírito. O homem disse, oxe, o que é que essa mesa está mexendo? Kardec, que diabos é isso que mexe essa mesa? Já sei. É o efeito da eletricidade do magnetismo. Não, não é. Porque a mesa está denotando um alfabeto inteligente. Está dizendo. Fazendo um alfabeto. Já sei. É a mente do pessoal aqui que está criando isso. Mas, espera aí. As respostas estão discordando de todo mundo e estão trazendo um conhecimento acima. Não, não pode ser a mente do pessoal. O movimento da mesa não pode ser fruto do reflexo do pensamento coletivo do grupo ali. Porque está trazendo uma mensagem que discorda e a mensagem é inteligente. A mensagem pensa. São os espíritos, as almas dos homens. Começa o negócio a pegar fogo aqui na terra. Consolador prometido. Começou de uma observação de um fenômeno de efeitos físicos. Mas gerou o quê? Gera o quê? O que é que gera? Começa toda uma doutrina. Kardec vai dizer. Somente o fato da gente saber que essas comunicações provam isso. Promove toda uma revolução social. Olha o lado filosófico de Kardec aí. A visão que ele teve. Aí o movimento espírita. O movimento espírita. Tem esse trunfo. E trata isso em segundo plano, às vezes. Você chega numa casa. Aí tem evangelização infantil. Olha lá. Oitocentas crianças. Trabalho de visita à casa dos doidos, dos malucos lá. Do pessoal doente. Trabalho de capinar roça. Vender. Vamos pegar a roupa do povo velho. Pega a roupa velha para vender para o povo. É um monte de trabalho social quando a gente vai para o trabalho médio único. É três, quatro gato pingado e não faz nem desobsessão mais. Tem alguma coisa errada nesse negócio. A maior arma que a gente tem. Porque veja bem. Isso compete aos presidentes da casa. Os presidentes da casa têm que ter preparo para focar nisso aí. Porque se não, você vai fazer um catolicismo melhorado. Um protestantismo melhorado. O que nós temos de diferencial. O que nós temos de diferencial é as comunicações. Porque essas comunicações. As comunicações. Vejam só. A gente pega o livro do Espiritismo e faz isso. Pega o livro. Nós estamos encarnados na terra. Nós temos um corpo denso. Nós estamos no esquecimento. Estamos aqui para evoluir. Quando a gente sair daqui. A gente vai lembrar de muita coisa. Vai evoluir. Vai ser feliz. O que isso está dizendo para a gente? O que está dizendo? Aqui não é a festa. Aqui não é a festa. A festa não está aqui não. A bagaceira. A dança não está aqui não. Está depois. Enquanto a gente está aqui. A gente aguenta o fumo. Tem paciência. Aí eu pergunto a vocês. Se de vez em quando. Eu estou sofrendo aqui. Está um calor da molesta aqui. Um bafo quente. Fulano peidando. O outro reclamando. Da família gritando. O diabo cachorro gritando. De vez em quando eu abro a porta. E está o pessoal lá. Olha. Aqui está massa, velho. Piscina. Tudo que é bom. Daqui a pouco tu vem para cá. O que acontece contigo? O que acontece contigo, criatura? Fala para mim. Ainda bem que eu vou. Ainda bem que eu vou. Escutar. Eu tenho tanto. Quando eu estou aqui. Eu vivo esse momento lindo. A gente vai para lá. Então, essas comunicações. O povo não entendeu ainda. Isso não são comunicações. Isso não é um ensaio de brincadeira. Isso é. Isso é um. Isso é um. Eu não posso chamar palavrão. Que é feio. Chamar palavrão em palestra. É um grande consolo. É um consolo do kawai. Aquele. 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 Do kawai, né? É um consolo gigante. É um reforço na fé da gente. Porque um dos tripés. A gente já resolveu o problema de um do tripé. Entendam que é uma casa que tem um trabalho mediúnico sério. Você está vendo como é que você vai estar. Você está vendo a galera que já está lá. E isso tem uma força gigantesca, gente. Consola muito. Ajuda muito. Entendeu? Consola demais. Aí, o que é que acontece? A gente esquece. A gente esquece. As reuniões mediúnicas. Nas casas espíritas. Devem receber um tratamento. Especial. Por quê? E outra coisa. Os trabalhadores da casa. Todos devem frequentar um trabalho desse. Para evoluir. Se você pegar uma casa. Que tem evangelização infantil. Que tem visita ao hospital. O cara vai lá. Faz um trabalho. O cara vai lá. Vai fazer um trabalho. Visita o hospital. Toma laranja. Como é que você está? Está doente? Está canceroso? Tenha paciência. E vai passar um abraço. Fique com Deus. Vamos lá. Vender as coisas e tal. Faz os trabalhos sociais. Você volta para casa cansado. Sem energia. Mas eu fiz uma coisa. Fiz com amor. Mas você também precisa de quê? O que é que você precisa? Você precisa de oxigênio. Você precisa de um incentivo. Não é? Onde é que você vai buscar esse incentivo? Só. A comunicação. Falar com as entidades. Os espíritos. E meu filho. Aqui, assim, assim. Quando colocam para a gente o espírito sofredor, que está sofrendo, naquela situação, aquilo ali é uma educação para a gente. A União Mediúnica de Casa Espírita não é só para tratar de espírito, não. É para você aprender com o sofrimento do espírito. Você está vendo ali. Rapaz, olha, eu pintei miséria. Eu rapariguei muito. Eu era ignorante. Eu bebia. Eu fazia tudo de mal. Estou sofrendo, estou sofrendo. Eita, pô. Eu não posso pegar marinete, não. Eu já estava pensando em pegar marinete escondido. O cara aí está sofrendo. Eu não posso, não. Tudo é educação que os espíritos fazem. Muitos espíritos doentes que os espíritos colocam na reunião mediúnica, o povo pensa. Aí o cara está lá com o trabalhador da casa, o trabalhador arrogante lá. Olha o meu irmão. Aquele espírito ali está na mesma condição dele quando ele desencarnar. Os mentores colocam os espíritos doentes primeiro como lição para os trabalhadores ali. Porque a maioria é doente. Então, essas reuniões, elas são extremamente, do ponto de vista pedagógico, importantes para a gente. São importantes. São consequências, é uma consequência lógica de um cumprimento de uma doutrina. Ué, eu quero aprender a nadar, mas não quero entrar na água. Eu quero fazer espiritismo, mas não quero fazer parte real de uma e de única. Que diabo é isso? Não existe isso não, gente. Você está entendendo? Uma coisa não bate com a outra. Aí as pessoas fazem os trabalhos sociais, cansam, vão lá, pá, pá, pá. E o principal, o supra-sumo da doutrina, o nego não quer fazer, não quer ir, não é incentivado a ir. Não tem, não vão criar. Isso é o quê? Falta de visão administrativa e de conhecimento do espiritismo que os dirigentes da casa estão tendo. Falta de visão. Porque o cara, quando é presidente de uma casa, chega um grupo. Pô, eu quero fundar um trabalho aqui. O que é? Eu quero fundar um trabalho para operar formiga. Não, pô, pode não, pô. Deixa as formigas aí, pode ou não, porque aí você vai puxar trabalhador e o povo é imbecil. O que o cara criar aqui vai? Tá bom, vamos fazer um trabalho de limpar sovaco do povo. Não, pô. Não, não pode não. Limpar sovaco de mim aqui não. Cada um que limpa em casa. Não. Aqui eu só tenho 20 trabalhador. Isso é o presidente, tem que pensar. Eu tenho 20 trabalhador. Se eu criar 10 trabalhos, vai ficar 2 gatos pingados. Eu mato a casa espírita. Eu tenho muito trabalho, mas cada trabalhador tem 2. Aí isso desmotiva. É melhor eu com 20 trabalhadores só ter 2 trabalhos. Mas é bem feito o trabalho. Tá o pessoal ouvindo, porque calor humano, calor humano. Calor humano é massa. Tem que ter calor humano. Rapaz, tem uma reunião. Eu quero dar uma palestra, só tem 2 pessoas ouvindo. Depois de um tempo, o cara faz. Hoje eu vou pra ali. Não vai ninguém pra ali. Mas isso é por quê? Falta de gestão e divisão administrativa dos dirigentes da casa que não tem. Eles esvaziam a casa. Dando prioridade a trabalhos. Que, pô. Não, o cara quer fazer aquilo. Não. Aqui na casa de mãe Joana que você chega e faz o que você quer. Aqui tem um sistema pronto, velho. Aqui tem um sistema pronto que vai ajudar você. Você tem que se enquadrar no sistema. Não a casa se diluir, se metamorfosear pra poder... Já daqui a pouco chega lá. Eu sei piano. Sabe piano? Sei, rapaz. Sei tocar Chopin. Sei tocar Bach. Aí eu vou ensinar o povo aqui a piano. Não, pô. Quero não. Não quero não. Não quer isso não. A gente quer que tu aprenda a ser médium. Se tu é médium. Então tu incorpora, incorpora em casa. Já incorpora em casa. Já dancei, feito doido. Pronto. Vem pra cá que a gente te ensina. É assim que tem que ser a psicologia. Não é o cara chegar na casa e começar a afundar as coisas na doidice, não. Aí fica uma loucura a casa. Então tem que ter uma direção. Isso tem que ter o dirigente. Tem que ter conhecimento doutrinário. O cara tem que ter lido. Tem que ter tempo de casa espírita. E tem que ser inteligente. Tem que ser evoluído. Porque senão ele começa a fazer merda na casa. Aí a casa perde o potencial. A riqueza. A riqueza. Que a doutrina está aqui dentro do conhecimento dos livros. O cara não aproveita. O cara não tem essa visão. O cara em montão. Rapaz, eu nunca vi uma casa. Nesses meus 35 anos. Mais do que 35 anos que eu estou no Espiritismo. Eu nunca vi uma casa. Que tem um bom trabalho médium. A casa com pouco trabalhador. Toda casa que tem um trabalho médium, sério e forte. É lotada. E dali saem vários trabalhos. Rapaz, por quê? Porque o povo quer falar com aquela pessoa que já está no outro estágio. As pessoas querem falar. Querem convencer. Querem bater papo com quem já está do outro lado da vida. Porque para onde a gente vai? A maioria do pessoal é assim. E outra coisa. Essas pessoas estão doentes. Estão obsidiadas. Estão com problema de magia. É casal que recebeu magia em cima? É casal que recebeu amarração amorosa? Que recebeu magia de destruição? Eles vão procurar onde? Eles vão, onde é que eles vão buscar ajuda? Ou numa casa de um bando ou na casa espírita? Vão botar na casa protestante? Não, porque eles não acreditam em comunicação. Eles vão buscar ajuda onde? Numa oficina? Olha, tudo bem. Eu estou com problema aqui. Meu carro está com amortecedor. Bicha, é o seguinte. Fizeram uma culpa pra minha mulher. Você já resolveu aqui também? O cara vai lá. Quando chegar lá, não tem trabalho. O trabalho é fraco. Por que o trabalho é fraco? Porque os trabalhadores estão fazendo serviço social na casa. Faça-me o favor, gente. Matando o movimento espírita. Eu tive que explicar primeiro a psicologia do porquê. Eu expliquei o porquê da questão. Vamos colocar assim. Da importância da comunicação. Pra vocês entenderem. Eu tive que fazer o histórico. A importância psicológica disso. É um dos tripé da religião. Que nós fazemos bem. Então, isso tem que ser a menina dos olhos. A menina dos olhos do espiritismo é a mediunidade. Tem que ser bem trabalhada nas casas. Não pode ser ignorada, não. Até porque os trabalhadores das casas precisam de ajuda. Ó, agora vocês vão entender o link que eu vou fazer com as pombogiras. Vamos lá. Muitos trabalhadores das casas espíritas são muito mal resolvidos afetivamente. Tá lá o cara trabalhando. Só vive levando o galho das mulheres, esse homem. Toda mulher que ele arruma, bota a galha nele. Ou a mulher, todo homem que arruma, o cara bebe cachaça e mete no cacete. Qual o problema disso? Qual o problema disso? Já tô no meu segundo marido. Ele é uma pessoa boa, Luciano. O nome dele é Neco. Neco Chibata. Ele é uma pessoa maravilhosa. Só que o tesão dele é dar soco na mulher. Como é que esse cara é maravilhoso, pô? E essa pessoa, doutrina e espírito, conversa com o espirito, é médium. Mas só pega, só pega desgraça na vida dela. Tá com problema. Quem poderia ajudar essa pessoa? Quem? Chapolin, Colorado? Não. A pombogira de luz. Poderia ter um conceito, uma conversa com ela e ajudar. Porque os trabalhadores da casa, porque os trabalhadores da casa, porque estão trabalhando ali, não quer dizer que a vida financeira deles e a vida profissional deles, a vida profissional e financeira, ou a vida afetiva, tá resolvida, não. E os espíritos podem ajudar isso, sim, conversando com essas pessoas. O que que diria um Exu pra uma pessoa que chegou ao poder, o cara chega ao poder, tem dinheiro, chegou ao poder, mas depois chegou lá em cima, eu pego muita gente na consulta fazendo isso. Toma emprestar dinheiro pro povo. emprestar o carro, daqui a pouco quebra. Quando quebra, o povo fica desempregado, que trabalha pra ele, a família sofre. Por quê? Irresponsabilidade. O que diria um Exu numa consulta, numa casa espírita, se tivesse habilidade? Vem cá, o problema seu é que você é bestalhado. Aquilo que você conquista é bênção de Deus. Você tem que negar as coisas. Tem que ser falado assim pra ele. E um Exu teria uma palavra certa pra ele. Mas não deixa um Exu falar na casa espírita. Não deixa uma pombogira falar na casa espírita. Tá cheio de gente lá na casa espírita, que entra um monte de homem e de mulher, cheio de problema emocional. Cheio de problema emocional em casa. Não, tem que deixar todo o problema lá e é que eu vou trabalhar. Ah, consegue não. Aquilo fica no psiquismo. Mas quer passar, quer o quê? Não, não precisa não. Não. Não, sou palestrante, vou dar caminho, papapá, porque Chico Xavier, porque Emmanuel, porque André Luiz, Pedro Jornal de Ângeles. Cheio de problema emocional. Numa comunicação mediúnica, numa consulta com a entidade. É importante que as casas espíritas designiem também aquelas entidades pra ajudar as pessoas. Por que que o povo tá procurando a Umbanda? Por que que muita gente procura a Umbanda? Por quê? Porque na Umbanda o cara já fala com o espírito. Olha, quando é que tem gira aí de esquerda? Eu quero gira de esquerda. Mas tem um preto velho, não quero não. Preto velho às vezes peidou do meu lado e um... Eu quero falar com o Exu, com a pombagira. Logo, onde é que é? Ah, é na segunda-feira, tu vai-se embora. Bota tua roupa preta ou vermelha, chega lá. Pelele, pelele, pelele. O Exu chega e pá, é assim, pá, 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 pá. Quando a casa é de luz mesmo, que o verdadeiro Exu chega. Pá, faz assim, você tá errado. A pessoa chega lá, chega a sair lá toda capinhoma, toda murcha, mas os conselhos valeu. Faça o trabalho e pô, acabou. O problema da Umbanda é que quando o centro de Umbanda é de luz, é. Mas quando pega um pai de Santrambiqueiro, orgulhoso, arrogante, aí lasca toda a casa, que faz amarração, que faz essas magias, o que permite, aí lascou a casa todinha. Aí pronto. É aquele pandemônio. Aí começam a entrar os mentirosos. Quando os médicos começam a beber muito e faz que tá incorporado, animismo e bebe. E faz a cachorrice lá e diz que é espírito, lascou. Mas a Umbanda é mais democrática. A Umbanda, enquanto tese, tô falando enquanto movimento, mas enquanto tese, é mais democrática acesso para os espíritos. Por isso que muita gente procura. Eu não tô dizendo que o espiritismo deva ser mais acesso. Não é isso. Eu tô dizendo o seguinte. Se essas entidades, se os espíritas estudassem outras obras e começassem a trabalhar com essas entidades e montassem o sistema para que essas entidades ajudassem os trabalhadores da casa também, que os trabalhadores da casa também, os trabalhadores da casa têm problema emocional, pô. O pessoal tá trabalhando ali. Eu atendo pessoas aqui do Vale do Amanhecer, que do céu eu tô trabalhando 30 anos no Vale do Amanhecer, mas tô quebrado, tô passando fome. O cara tá dizendo, o que é que tá acontecendo comigo? Eu digo, pô, você tá fazendo besteira do outro lado da vida. Você é parceiro, aguerrido, inteligente, crítico do outro lado? Você não é. Você é bobão do outro lado. Não pense que você trabalhar 30 anos aqui com espírito no Vale, ou no espiritismo na Umbanda, e você fizer merda lá fora, você não vai sofrer, não. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque aqui você tá fazendo a caridade, mas lá você faz besteira. Você faz merda. Empesta dinheiro aos outros, quem não pode pagar, dá as coisas aos outros. Você vai quebrar. Vocês entenderam o problema que eu é? Então, a questão das comunicações na casa espírita, a mediunidade, tem uma importância gigantesca. E isso não tá sendo trabalhado. A maioria das casas só faz, não faz desobsessão, não tem porquê, porque não recruta. Não tá recrutando, só tá ficando nisso. Pega o livro, lê, dá palestra, e os passos, até os passes, vamos colocar assim um tipo de semi-atividade mediúnica, porque não é tão ostensiva, nem passa, é passo coletivo agora. Acende a luz, bota a luz aí, a luz azul, faz a oração. Canta aí, Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, o pessoal, já tá bom, já tá curado. Vai embora. Porra, nem passa com a mão, mas estão andando. Vejam que fraqueza que chegou o movimento espírita. Muitas casas, não, o negócio aqui, a gente vai trabalhar o coletivo, tá faltando recrutar pessoas. Mas por que não tá recrutando? Porque tá botando o povo pra fazer, faz campanha do quilo, campanha do agasalho, campanha do desodorante, campanha do, como é que chama, do, como é, do desodorante gel, campanha da empaixa de dente? Pelo amor de Deus, gente. Esculhambando com o movimento espírita. O movimento espírita ofertando, a doutrina espírita ofertando essa possibilidade de fazer o que os caras não fazem lá. Os caras não tão fazendo isso lá. E aqui que é pra fazer, você tá fazendo campanha social? Pelo amor de Deus, você não estudou, foi nada. Você tá conduzindo um movimento sem conhecimento. irresponsável, arrogante, tá tomando conta de um negócio e não vai estudar, tenha vergonha na cara e vai estudar o espiritismo. Que diabo é isso que as casas estão com dificuldade em ter um trabalho sério, um trabalho amplo? Não, vamos criar trabalho social? Não, gente, não. Quer morrer num trabalho social? Vai pro catolicismo, vai pro protestantismo, lá tem. Não é que a gente não possa ter. Uma casa pode ter, mas a prioridade não é essa. Porque isso já tem. Se o cara quer ser espírita, é diferente. Ó, bicho, eu quero ser espírita, eu não quero ser evangélico, não. Não quero ser católico, não. Quer ser espírita, vamos fazer um trabalho aqui mediúnico e tal. Trabalho massa, organizado, na base. Não, pô, quero não, só quero ficar. Então tu não quer fazer o espiritismo, pô? Ou tu quer uma coisa, ou tu quer outra? O que que é? Tem que escolher o que você quer, tem que entender. Aqui é assim. Aqui a doutrina é assim, pô. Não tem como mudar isso. E isso não é assim porque é assim, isso é assim porque é bom. Porque é eficaz, porque é poderoso. É muito poderoso. Vem a entidade e diz pra você, ó. Tem coisa que você tá pensando, que você tá fazendo. Aí o Espírito vem dizer, meu irmão, é o seguinte. Tu tá com ideia massa, velho. Tu tá arrebentando a boca do balão, papai. Mas tu tá fazendo errado, papai. Tem que fazer assim. Tu, pô, obrigado, Exu. Obrigado, Pumbagira. Obrigado, Peto Velho. Obrigado, extraterrestre. Obrigado, Satanás de Edixaruto. Não importa. Você tá entendendo? Isso é massa, essa correção. Essa correção que o Espírito dá. Ó, isso aqui nem assim não. Cuidado. Você tá indo por aqui. Você, pô, o cara teve uma visão que eu não tinha. O cara tá do outro lado. O cara tem uma visão melhor. E isso a gente não tá utilizando a nosso favor? Tá jogando só a galera pra fazer trabalho social na casa espírita? Entendo o que eu quero dizer, gente. Pelo amor de Deus. Não é que não tenha que ter, mas não é prioridade. Porque isso consola. Quer fazer trabalho social, quero cuidar das crianças, quero cuidar da creche. Beleza, meu irmão. Mas, pô, isso tem outro movimento religioso. Aqui, o forte que nós temos. Porque isso aqui é o nosso futuro. Isso aqui é o nosso futuro. Nós vamos pra lá. Nós vamos pra lá. Então, é bom a gente saber, pra gente saber. Eu tô fazendo certo. Ó, eu tô aqui nesse teatro aqui. Tô trabalhando aqui. E você que já tá do outro lado. Você que já ensaiou a peça. Você que já recebeu o troféu imprensa. Você que já recebeu um Grammy. Você que já recebeu um Oscar. Eu tô fazendo certo. Eu tô fazendo a parada certa. Tô ou não? É isso que a gente quer ouvir os espíritos. Pior, é o seguinte. Nessa parte você tá acertando. Nessa parte não. É isso que a gente quer. E isso ajuda a gente. Isso reforça. Mas você tá matando. Você tá matando a maior força. A maior força que existe. Que é esse contato com o alentúmulo. Vocês tão matando isso pra criar trabalho social na casa espírita. Pô. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando doido, velho. Eu tô ficando doido. Eu tô desabafando aqui. Eu tô falando com vocês. Eu tô ficando doido porque eu vejo dessa forma. Não é que não possa ter um trabalho na casa espírita social. Pode ter. Até porque pra você ter trabalho social você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. E essas pessoas, o que que vai atrair lá? Olha, todo mundo assistiu a palestra. Lá na casa espírita. Uma pessoa que já estudou 5 anos no espiritismo. 5 anos. Já tem um pouco de conhecimento. Vai assistir uma palestra. Aí chega na palestra. Bora, gente. Lê. Prece de Caritas. Deus que sois todo poder e bondade e tal. Dá o viajou. Dinheiro. Dá o trambiqueiro a honestidade. Vai pra... Meus irmãos. Se você fizer sacanagem com os outros, você vai sofrer. Não faça isso, não. Deus é amor. Eu saí de casa pra escutar isso. Pô, a galera não quer isso mais. O pessoal quer uma coisa além. O pessoal quer escutar uma palestra diferente. Uma ideia. Quer escutar uma coisa diferente. Uma ideia que mexa com ele. Que diga, pai, o raciocínio desse cara ou dessa mulher é diferente. Esse cara tem alguma coisa que é diferente. O povo quer escutar isso. Se não, não prende. Você tá entendendo? Então, por isso que o povo miga pra Umbanda. Mas de 10 sempre de Umbanda. 7 tem problema. 3 é bom. Aí tem uma confusão lá. A ideia é boa. O problema é quando pega um pai de santo cabuloso. Lascou. Mas quando pega um pai de santo bom, a galera fala, pai, que centro massa ali, bicho? Eu me curei lá. Aí as casas espíritas vaziam. Por quê? Eu visito o hospital. Trabalho com a criança. Vendendo enxoval. Mas para com isso, minha gente. Para com isso. Vamos dar importância. Aquilo que é importante. É pedagógico. É maravilhoso. Receber a instrução dos espíritos. É maravilhoso isso, gente. Isso mexe com o nosso psicológico. Porque toda religião fala o quê? Tu vai ser feliz do outro lado. Não. Tu vai se lascar do outro lado. É mesmo, né? Eu vou me lascar? Vai. Tu vai se lascar do outro lado. Por quê? Será que eu vou me lascar ou não? Vai não, meu irmão. Faça assim. Será que eu vou ser feliz ou não do outro lado? Vem um cara e fala. Vai não, meu irmão. Faça assim. Nós temos nas mãos o guia dos evocadores. Nós temos nas mãos as normas seguras. Nós temos uma literatura. Se você pegar os livros psicografados, espiritualistas, 80% está no movimento espírita. Não falta material. Não falta conhecimento. Para o povo não usar na mediunidade, ficar usando trabalho social. Aí as casas esvaziam. O que é que tem de espírito ali? O que é que tem de espírito ali? Praticamente igual o catolicismo e o protestantismo. Eu não vejo. As casas espíritas que têm um trabalho sério de mediunidade, que ajudam as pessoas, são lotadas porque o povo quer. O povo fala, peraí, bicho. A psicologia é essa que eu vou dizer. O que é que a igreja diz? Confie na igreja. O padre, o pastor, o papa sabe. O que é que o evangélico diz? Confie na interpretação que ainda há da Bíblia. E o espírita vai dizer o quê? Confie no trabalho social? Não. O espírita vai dizer, olha, não é a gente que está falando, é quem já está do outro lado, velho. Que está vindo falar. É quem já está do outro lado que está vindo falar. Pô, tu quer escutar alguém que está do outro lado, para onde tu vai? Ou tu quer escutar a opinião do que é aqui? É como uma ilha. Tem dois camaradas que falam que a ilha é assim. Eu quero escutar quem está na ilha. Eu quero escutar quem está do outro lado. Meu irmão, como é que é lá? Me diz lá como é que é a ilha. A ilha como é que é? Tenho que pagar lá? O povo me rouba? Lá tem homem, tem mulher, tem trabalho. O que é que tem lá? Me conta aí que eu estou ávido. Eu estou louco para ouvir. Eu quero ver quem está do outro lado, para me falar. Essa é a força do espiritismo. Acordem, meus irmãos.